E o que é? Então, eu vou explicar. Olha, isso sim, tronco, mão direita, configuração de mão é essa, assim, pegar para frente, duas vezes. Isso é português, tradução, voluntariou, pessoa, segundo verbo, voluntariar, sinal, palco, sinal e língua, mas isso aqui, o que é que ele fica? Voluntariar, igual ajuda, realiza trabalho, mas pagamento, perdão, dinheiro, lucrar, perdão, só paridade, ajudar, só, sinal, voluntário. Você é importante, você, qualquer lugar, ou coisa, gosta, você ajudar, voluntário, por quê? Voluntário, significar apoio e se desenvolver, você satisfação, por quê apoio conseguir? E o voluntário, onde? E o voluntário, vários, um, um exemplo. E o voluntário, Smiley Tem, o que é Smiley Tem? Ah, isso aqui é onde? Próprio, próprio, pessoa, área, mistura, lábio, palatina. Hello? Vou aproveitar, hum? Hum? Hello? Vou aproveitar. Mamáá! Próximo dia.